Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma vídeo aula pra vocês. Bom galera, vou clicar aqui no Inbox, é o nosso aplicativo essencial para que a gente possa trabalhar com o sistema RouterOS e configurando o MicroTics. Então vou clicar aqui no Inbox. Pro padrão, aqui ele me lista os equipamentos que tem o sistema RouterOS na rede. Eu tenho aqui o RouterOS, uma Routerboard 750GL, com a versão 6.32.2, essa versão já está ultrapassada, precisa atualizar. Essa Routerboard é a Routerboard que eu conecto à minha internet e à minha rede interna. Aqui tem o endereço IP da minha rede interna, aqui é o meu Gator padrão, que seria o endereço IP do meu MicroTics. E aqui a identificação está com o MicroTics mesmo. Aqui embaixo a gente tem um outro Routerboard, com o endereço MACX aqui. O endereço IP não tem o endereço IP configurado nessa Routerboard. A identificação MicroTics é a versão dela, que é a 6.35.4, que é a versão que a gente fez a instalação na aula passada. E aqui o modelo, é uma Routerboard 750R2, já é diferente da GL aqui. Para me acessar esse equipamento, pessoal, quando ele não tem o endereço IP, eu preciso clicar aqui em cima do endereço MAC, ele vai aparecer aqui. O usuário padrão é o usuário admin, tudo minúsculo, sem senha. Então eu não tenho senha configurado no primeiro acesso ao MicroTics, ao Routerboard. Vou clicar em Connect, dessa forma ele se loga dentro do sistema e a gente tem essa tela aqui, cinza. E aqui do lado esquerdo tem aqui várias ferramentas aonde a gente pode estar configurando o sistema operacional, o RouterOS, o MicroTics, de acordo com as nossas necessidades. Então, por exemplo, se eu for configurar o MicroTics para uma empresa corporativa, que não é provedor de internet, eu vou usar uma configuração. Se eu for usar a configuração do MicroTics para um provedor de internet, é uma outra configuração totalmente diferente. Ah, eu quero montar um sistema de hotspots para poder liberar uma internet pública e tal. É outra configuração. Então, essas configurações a gente vai estar aprendendo aqui no curso, o passo a passo de como a gente faz tudo isso. Após a instalação do sistema, pessoal, uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, antes de começar a mexer com as interfaces, seria o que? Aqui em cima ele me mostra o usuário que está logado, aqui esse arroba é um separador, né? E na sequência vem o endereço MAC. Se ele tivesse logado via endereço IP, aqui apareceu o endereço IP. A identificação, que é um nome que a gente pode alterar no MicroTics, né, vou mostrar para vocês mais para frente como eu altero isso aqui. É só para identificar que você está acessando o sistema MicroTics. Poderia ser que, tivesse escrito aqui, o roteador 1, roteador 2, roteador 3, tá? É só para identificar qual equipamento você está acessando. Aqui o Inbox, ele mostra a versão 6.35.4, que é a versão instalada dentro dessa routerboard. Se eu clicar aqui, ó, em New Terminal, New Terminal é uma ferramenta bem excelente, que a gente pode fazer testes de troubleshoot, testes de ping, ping na internet, fazer um ping interno, entre outras coisas que a gente pode estar vendo aí depois, né? Então, aqui ele me mostra, né, esse logo aqui legal da MicroTics. A MicroTics RouterOS 6.35.4, exatamente o que está aqui, ó, que é a versão do nosso sistema. A data, né, de 1999 a 2016. Aqui é o site oficial da MicroTics, tá? Mais algumas informaçõeszinhas aí, como que você deve utilizar aqui o terminal, né? Esse terminal é parecido com o shell do Linux, tá? Você vai trabalhar via linha de comando aqui, ó, por exemplo, ping. Ó, vou digitar o ping no site do UOL. Não está pingando, por quê? Porque não tem nada configurado ainda. Então, se eu digitar aqui um comando assim, ó lá, já me abre um menu, tal, entendeu? Tem várias coisinhas aqui dentro dessa opção aqui, tá, galera? Então, isso aqui a gente vai estar aprendendo a mexer conforme as videoaulas, né? Que vocês vão estar acompanhando aí aqui no curso. Aqui o New Terminal a gente vai estar utilizando bastante para fazer troubleshoot, teste de internet, essas coisas. Vou ver aqui, pessoal, interface, que é o nosso principal, nessa aula aqui, a nossa principal ideia é entender um pouco sobre as interfaces do MicroTics. Aqui tem o interface list, a lista de interfaces. Aqui me mostra as interfaces físicas que estão fisicamente conectadas ao sistema. O meu sistema routerboard, ele tem cinco portas, né? Essas portas não são definidas como LAN ou LAN, por quê? Porque eu que defino o que eu quero configurar no MicroTic. Por exemplo, se eu quiser configurar aqui quatro links e uma saída, eu faço isso de acordo com a minha necessidade. O MicroTic, ele é bem interessante justamente por causa disso, porque eu configuro ele de acordo com a minha necessidade. Ah, eu quero configurar um link de entrada na porta 1 e eu quero fazer essas quatro portas aqui sair da LAN. Posso fazer também. Então é isso que a gente vai estar fazendo. A gente vai primeiro entender, né? O conceito dessas interfaces, né? A interface física é onde a gente vai ligar aquele cabo de rede, o cabo azul geralmente, que ele tem um conector RJ45 que vai plugar em uma dessas interfaces. Tá vendo que tem um R na frente? Esse R significa que tem um cabo de rede conectado nessa porta. Então, as outras não tem nada, porque não tem nenhum cabo conectado a nenhuma dessas outras portas, entendeu? Se eu clicar duas vezes aqui, eu consigo ver algumas informações referentes a essa interface que eu tô clicando aqui, é ter um. Eu posso mudar o nome aqui? Posso. É recomendável mudar o nome? Não. Por que que não é recomendável? Porque se amanhã ou depois você precisar fazer um backup, criar um script de configuração, isso aí não vai funcionar bem. Porque você alterou o nome da interface. Ah, então como que eu faço isso? Simples. Você pode clicar na interface que você quer. Tá vendo esse botãozinho amarelo? Você clica aqui nele e pode colocar um comentário. Por exemplo, vou colocar aqui link. Por que eu coloquei link, pessoal? Porque o meu link de internet vai entrar na porta 1, independente se for o link dedicado, se for o link ADSL, se for o link dinâmico. Por que? Eu não sei ainda como que eu vou configurar o link de entrada. Só sei que vai entrar na porta 1. Beleza? Então, as outras portas precisam me preocupar agora? Inicialmente não. Primeiro, você precisa entrar com a rota de entrada. Então, olha só. A gente vai escolher a interface Ether1 para fazer rota de entrada de internet. Então, a gente vai configurar o link de internet nessa interface aqui. E depois, a gente vai definir o que a gente vai fazer com as outras portas, tá? Geralmente, quando a gente configura o microTIC para trabalhar como um ambiente corporativo, a gente pega as outras portas e configura todas dentro de uma bridge, uma bridge local. Ou seja, o endereço IP que eu for configurar na rede, eu não vou configurar em cima da interface, e sim dentro da bridge local que eu vou configurar, que vai ser uma interface lógica. Uma interface lógica que vai fazer uma junção dessas interfaces físicas. Então, aqui em cima da interface, eu consigo ver claramente o nome da interface que eu estou trabalhando. Aqui eu consigo ver o endereço MAC, se é exatamente o que está aqui acessando. Tem aqui uma lista de ARP, né? Que eu posso habilitar algumas coisas e fechar também, e desabilitar. Taxa de limite em cima dessa interface. É bom fazer isso aqui? Não é bom fazer isso aqui. Deixa a interface trabalhar default aí, limitada, tá? Por quê? Porque todo o controle de banda feito dentro dessa rede, utilizando o microTIC, a gente faz em cima de IP ou de usuário e senha que está navegando, tá? Depende do modo que a gente for configurar. Poderia colocar aqui, essa interface vai trabalhar com tantos megas. Poderia ser. Poderia pegar aqui a interface 2 e falar que ela vai ter aqui um RX de 1 mega e 1 TX de 2 megas. Apliquei aqui, ó. Mas só que ela não está configurada, por isso que ela não aceitou, tá? Mas poderia fazer isso. Beleza também, não tem erro nenhum, não tem problema nenhum, tá? Aqui tem informações sobre a interface, que ela já trabalha em 10, 100 e 100 e 100, né? Dependendo da routerboard que você tem, ela já tem a porta gigabit, que trabalha em 1.000, né? E essa aqui é autonegociável, entendeu? Então, ela vai ver qual que é o padrão das suas interfaces e vai fazer a negociação de acordo com o cabo de rede, de acordo com o computador que está pedindo solicitação, essas coisas, né? Aqui a gente tem o Overall Start, que mostra os pacotes passando na interface, né? Esses pacotes, eu posso fazer um reset aqui, ó, em geral neles, né? Aqui também, a gente mostra um pouco sobre o Rx Broadcast, entre outros, como o Multicast. Aqui é mais tráfico de pacote, né? Eu tenho o Rx e eu tenho o Tx desse lado. Aqui eu mostro o status, né? Da interface, se ela está down, se está up, né? Aqui a gente pode ver que a interface 2 ela está down, ó. Tá vendo aqui, ó? Não link, porque não tem cabo de rede conectado nessa interface, tá? Ela está habilitada, porém não tem cabo de rede ligado nessa interface. Se eu clicar em Desable, tá vendo que ela ficou desable aqui, ó. Interface desabilitada. E aqui, ela ficou opaca, tá? Ela não ficou igual às outras. Então, essa interface está desabilitada do sistema do nosso routerboard. Então, se você precisar desabilitar alguma interface do seu sistema, você pode fazer isso aqui, que você está desabilitando. Aqui, ó, habilitei. Beleza, está habilitada, porém não tem link conectado. Aqui, ela mostra o tráfego, tanto do TX e o RX. Mostra a taxa de dados, né? Que está passando nessa interface, né? Quando estiver configurado. E assim a gente pode acompanhar isso aí em tempo real desse gráfico. Se eu clicar na Ether1 aqui, ó. Olha só que interessante. Tá vendo que o TX é azulzinho e o RX é o vermelinho. O TX, pessoal, é a transmissão e o RX é a recepção. Então, você envia e recebe dados através do TX e RX. É assim que funciona a pilha de protocolos hoje de internet, né? O TCP e IP, enfim, recebe dados, né? É isso que funciona, é dessa forma que funciona isso, né? Então, a interface, a gente não tem muito o que falar dela. Só para apresentar mesmo a interface, né? Então, a gente, primeiramente, a gente vai estar trabalhando aí, colocando um link de internet no microTIC. A gente vai trabalhar aí com três formas aí, tanto de configuração de um link fixo ou um link dedicado, ou um link dinâmico que já vende um equipamento, que já tem um roteador, que já está fornecendo a internet, por exemplo. Ou de uma conexão PPPoEcLite. Uma conexão PPPoEcLite é a conexão onde você tem um modem imbride e esse modem faz passagem direto com a sua operadora. Então, a sua operadora aceita conexões via PPPoEcLite para poder autenticar a sua internet, tá? Então, a gente vai fazer isso aí, começar a fazer essas configurações na próxima aula, tá? Nessa aula, eu quis fazer mesmo um overview sobre a interface do microTIC, como que a gente deve utilizar, como que funciona e como a gente vai estar trabalhando aí, conforme os vídeos, tá? Então, a gente já sabe que o link da Ether1, a gente vai trabalhar sempre com o link de entrada. Tem pessoas que querem configurar a Ether5 ou a Ether4 como uma entrada de link, mas fica uma bagunça o microTIC, tá? Eu não recomendo. Eu recomendo que vocês sigam o padrão 1, 2, 3, 4 e 5, dependendo do seu routerboard. Tem routerboards que tem aí até 10 portas para você estar configurando, tá? E essas configurações, o ideal é que vocês utilize o inbox para você estar fazendo essas configurações, porque é muito mais rápido e fácil, né? E também, não altere o nome da interface que você está configurando. Para você poder identificar qual interface que você está configurando, é só você rotular ela, colocar um comentário em cima da interface, fica muito mais simples e muito mais fácil para você manter um padrão de configuração aí adequada para o seu uso do dia a dia, né? E administração do sistema. Como vocês podem ver, pessoal, o microTIC tem várias ferramentas. Assim, você olha aqui e fala, ah, pouca coisa. Mas o que tem aqui, a microTIC fez seis módulos, seis cursos, só para englobar todas essas ferramentas que estão aqui. Ainda desse mesmo jeito, tem coisas que vocês não aprendem nos cursos da microTIC. Aí vocês têm que buscar o manual lá no site da microTIC para vocês entenderem mais a fundo sobre tal protocolo ou tal ferramenta que se encontra dentro do sistema. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a opção de VLAN. É só esse campo aqui para mim fazer a VLAN. Então, aqui eu posso clicar aqui no sinal de mais e adicionar uma VLAN, configurar uma VLAN, tá? E depois setar essa VLAN de acordo com a minha necessidade. Então, um desse campo, ó, esse campo aqui já é uma opção bem diferenciada. Eu tenho aqui um túnel EOIP, que é uma coisa de configuração mais avançada. É configurado somente aqui, tá? Então, o microTIC é fantástico, tem muita coisa dentro dele, né? Pensa que não, mas tem muita, muita coisa mesmo, né? Nosso curso aqui é MTCNA. A gente vai aprender a configurar, vai conhecer algumas ferramentas, bem interessante. Tudo referente ao módulo MTCNA, ok? Por isso que os cursos foram divididos. Então, aqui no site ou no conteúdo aqui do canal da Insete Telecom, no momento eu tenho dois treinamentos, que é o MTCNA, né? Que é o que você adquiriu, que você está participando agora. E tem o MTCRE, que seria o curso de roteamento avançado, onde você vai aprender a rotear aqui, ó, o router com o SPF, que é fantástico, que é o que todo mundo quer aprender a configurar o SPF dentro de uma rede, configurar um ponto a ponto, configurar aqui uma VPN. Então, o microTIC faz tudo isso pra você, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Valeu, fui!